O último seminário de comunicação e formação da CONTE teve como tema o papel da comunicação sindical na luta pela democratização da mídia. Luiz Nassif, João Franzin, Clomar Porto, Leonardo Severo, João Brandt, Altamiro Borges, sindicalistas e profissionais de todo o país discutiram da comunicação sindical a grande mídia. Se não fosse a comunicação sindical, a imprensa sindical levantando quais os problemas do setor, quais as reivindicações da categoria, como que o patronato tem se posicionado, discutindo também os temas nacionais, o trabalhador ficaria refém do quê? Ficaria refém da interpretação do patrão e da interpretação da mídia. O sindical hoje reúne, a gente pode falar em 10 milhões de exemplares, se a gente for falando dos jornais, mas se pegar o alcance pelos sites é imenso. E nós precisamos ter, ao mesmo tempo que essa imprensa possa ser um espaço de diálogo com a sua base, mas que seja também um espaço de disputa da sociedade para essas causas. A democratização da mídia foi um ponto tido como essencial. Os convidados discutiram também como fazer para que a comunicação sindical possa divulgar a visão dos trabalhadores com mais êxito. Nós temos que ter autocrítica. Há uma série de coisas que podem ser melhoradas e aperfeiçoadas. Qualificação dos profissionais, encarar a comunicação como um investimento e não como gasto. É preciso haver uma melhoria do padrão técnico das publicações, impressas, televisadas, as peças de rádio, porque senão a gente cria uma disparidade muito grande com o padrão técnico da mídia já estabelecida. Tem muitos jovens no mundo do trabalho. Então o movimento sindical tem que ver a questão da linguagem, que às vezes não está falando para esse jovem. Acaba se distanciando. Acho que esse é o principal erro. Eu estou focada simplesmente no dirigente sindical, sem ouvir a base, sem colocar as contradições no local de trabalho, sem colocar da visibilidade para o dia a dia do trabalhador. No caso de São Paulo, o problema do transporte, que é gravíssimo. A unanimidade é a importância que a internet ganha nesse processo. Veio para ficar. É uma mudança na vida de todos nós. Será cada vez mais efetivo, mais diário, mais permanente na nossa existência individual e coletiva. Então nós temos que aprender a utilizar com qualidade e agilidade as redes sociais. Os sites vitaminados pelo Facebook, por exemplo, eles têm 40% mais de acesso. E se vai ter os mediadores, aqueles que vão pegar os dados da militância e falar isso aqui é um dado sério, correto, isso aqui é conspiração, teoria conspiratória, isso aqui é mentira. Evidente que uma entidade não vai cobrir todo o espectro de notícias. Mas selecionar as notícias e fazer o filtro, fazer jornalismo, mesmo com recursos limitados aí, é o caminho. Porque a soma final, cada qual fazendo o seu trabalhinho rigoroso, jornalisticamente, a massa final de informação e de fatos objetivos fica enorme. À medida que o filtro do tempo vai correndo, ele se desmorona sozinho. Sozinho não, se desmorona com esse conjunto de informações. Mas são os fatos que resolvem, não é opinião e não é ofensa. Foi apresentado no seminário o balanço da última campanha da Conteé e as entidades tiveram a oportunidade de comentar suas experiências. Um diálogo produtivo entre a classe trabalhadora e profissionais da comunicação.